Uma das principais estreias de terror das últimas semanas foi a de O Telefone Preto, no qual o Ethan Hawke interpreta esse assassino que usa uma máscara perturbadora. E eu lembro que, assim que eu vi essa máscara pela primeira vez, eu já fiquei curioso pra conferir o filme. O que me fez pensar, caramba, como as máscaras dos filmes de terror têm um poder sobre a gente, não é? São décadas e décadas de filmes que usam esses objetos pra nos amedrontar. E por isso, não é exagero dizer que as máscaras ajudaram a moldar o terror no cinema, criando alguns dos personagens e dos filmes mais assombrosos desse gênero. Mas por que temos esse fascínio por máscaras do terror? Vale a pena a gente investigar mais a fundo e entender o tamanho da contribuição desses objetos macabros pra arte do cinema. Já faz milênios que a humanidade usa máscaras pra contar histórias, especialmente se a gente lembrar da história do teatro, com diversas sociedades ao redor do mundo usando esses adornos em suas peças. Mas essas máscaras não eram necessariamente associadas ao terror. Elas eram mais uma forma de encarnar personagens de vários tipos e em diferentes gêneros. O que não significa que máscaras nunca eram associadas ao medo. Basta olhar pra quando elas representavam entidades malignas e sobrenaturais de diferentes religiões e folclores. E foi esse legado que ganhou continuidade com o cinema, uma arte que soube explorar muito bem o potencial assustador das máscaras. Grande parte disso se deve à própria natureza da linguagem cinematográfica. No teatro, por exemplo, você via as máscaras mais de longe, estabelecendo um certo distanciamento entre você e o objeto. Mas os filmes têm a seu favor os enquadramentos fechados que nos colocam cara a cara com os personagens e com as máscaras. E se a ideia é nos assustar, melhor ainda. Era quase uma forma de eliminar o senso de segurança que a gente tinha com o distanciamento. Você vai ver o horror e vai ver de pertinho. Tá, mas por que essas máscaras são tão inquietantes pra começo de conversa? Bom, cada máscara pode dar uma resposta diferente pra essa pergunta. Mas talvez o que una quase todas elas seja o medo do desconhecido. Vestir uma máscara é, essencialmente, se esconder no anonimato. E quando esse anonimato é usado pra fins nefastos, a máscara se torna um símbolo de ameaça extrema. Afinal, o pior terror é aquele que você nem consegue identificar. Ora, quando você sabe com o que você tá lidando, pelo menos existe uma chance de você se preparar, de lutar de volta ou de fugir da forma mais eficiente. Mas e quando você sequer consegue dar um rosto ao horror que te persegue? O que resta fazer além de se desesperar em meio à escuridão do incompreensível? Aliás, o incompreensível é um dos conceitos que melhor explica o fascínio macabro dessas máscaras. Porque as imagens que elas representam com frequência desafiam as nossas concepções do que é possível, e assim criam desespero. Eu penso muito, por exemplo, naquelas máscaras grotescas que exageram as feições humanas. É a boca escancarada do Ghostface em Pânico, que remete ao quadro O Grito, do Edvard Munch. São as máscaras de Uma Noite de Crime, que parecem caricaturas de rostos que passaram por cirurgias plásticas. E é também a máscara que eu mencionei no começo desse vídeo, a de O Telefone Preto, com o sorriso exacerbado cheio de dentes. Todas essas máscaras pegam feições reconhecíveis e as deformam em níveis absurdos, criando uma distorção que desafia a nossa noção do que deveria ser natural. Numa direção quase oposta, temos as máscaras mais minimalistas. Ao invés de distorcer o rosto humano em níveis extremos, elas reduzem o rosto humano a seus traços mais básicos. É o Michael Myers de Halloween. É o Jason de Sexta-feira 13. É o vilão de Hush, a morte ouve. Mas se esses rostos não são exagerados como os outros, por que eles dão medo? É como aponta a Maya Phillips em um artigo para o The New York Times. Essas máscaras desafiam a nossa compreensão lógica por trazerem feições humanas esvaziadas de qualquer tipo de vida. Faces sem expressões, sem sentimentos, sem nada. Quase como se fossem cadáveres mesmo. Mas ao mesmo tempo, esses rostos estão nos perseguindo. E por isso eles parecem estar presos num limiar. Mortos o suficiente para serem diferentes de nós, mas vivos o suficiente para não nos deixarem em paz. E quando a gente consegue ver relances de humanidade por trás dessas expressões mortas, a gente se inquieta ainda mais. É quando vemos os olhos apáticos do Michael Myers. Ou a melancolia no olhar de Cristiane em olhos sem rosto. Ou até mesmo a língua do Leatherface se mexendo embaixo de uma camada solta de pele humana. Perceber esses detalhes é perturbador porque eles nos lembram que a gente não está lidando com algo de fora desse mundo, mas sim com pessoas como eu e você. Ter esses relances de humanidade por trás das máscaras nos lembra como nós, humanos, podemos ser tão ou até mais assustadores do que qualquer força sobrenatural ou monstro mitológico. Outra categoria de máscara que filmes de terror adoram são as dos animais. Como aquela do porco na franquia Jogos Mortais, ou as usadas pelos assassinos de Você é o Próximo, ou aquela do lobo de Creep. Mas por que essas aí dão medo? Acho que existem diferentes explicações possíveis. Talvez seja porque elas nos remetam à relação primitiva que a gente tinha de antagonismo com animais de uma época em que a gente precisava ou caçar esses bichos, ou tomar cuidado para não sermos caçados por eles. Como se vê essas cabeças despertassem na gente um senso instintivo de alerta primordial mesmo. Ou quem sabe esses animais estejam lá para representar algo primitivo não das vítimas, mas sim dos assassinos. Afinal, usar essas cabeças de animais é um jeito de simbolizar como os personagens estão dando vazão aos instintos mais selvagens. Como se o lado mais animal tomasse conta deles por completo, deixando de lado qualquer empatia humana que eles possam sentir por nós. Ou vai ver essas máscaras nos apavoram porque elas remetem a criaturas folclóricas assustadoras que eram descritas como híbridos de humanos e de animais. Por exemplo, o Minotauro da mitologia grega. Ou então o demônio Baphomet. Ou, por que não, a nossa própria Cuca. O que parecia ser algo que existia só em lendas, de repente ganha vida em carne e osso na nossa frente com essas cabeças de animais nos corpos humanos. E por último, tem uma categoria específica de máscara de terror que é mais rara, porém também horrenda. A máscara que é uma arma em si. Nesses casos, a máscara não é usada pelos assassinos, mas sim pelas vítimas, com resultados catastróficos. É como aquela máscara de sapo que esmaga crânios em O Abominável Dr. Fibes. Ou as máscaras vendidas para as crianças em Halloween 3, A Noite das Bruxas, que não só matam quem as usa, mas também fazem um mar de insetos e de cobras emanar dos corpos. Nesses casos, me parece que a ideia é explorar a claustrofobia que máscaras podem causar em quem as veste. Se você já passou muito tempo usando uma máscara, você sabe como isso pode virar uma experiência incômoda e inquietante. Então é como se esses filmes pegassem essa claustrofobia e amplificassem o sentimento ao seu nível mais extremo, levando a angústia à pior das consequências. São muitas as razões, então, que fazem essas máscaras do terror funcionarem tão bem. Mas tão legal quanto falar delas de forma coletiva é analisá-las de forma individual. Entender como cada uma delas se articula especificamente com o próprio filme no qual estão inseridas. Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas máscaras de terror favoritas. Começando com o do clássico japonês Onibaba, a Mulher Demônio, que já é aterradora pelo desenho de um rosto diabólico. Mas, além disso, essa é a máscara que permite que uma mulher expresse o lado mais maligno dela no anonimato, atormentando uma jovem com aparições no meio do mato à noite. Partindo para o cinema francês, tem a já mencionada máscara da Christiane em Os Olhos Sem Rosto, que ressalta o olhar da moça e traz um aspecto triste para ela. O que faz sentido, já que ela é uma personagem trágica, condenada a usar essa expressão vazia enquanto ela espera por um novo rosto humano. É como se ela estivesse presa num limbo entre, simultaneamente, ser e não ser uma pessoa. É por isso que ela parece tanto um fantasma quando perambula sozinha pela mansão vazia. E é claro que eu preciso exaltar as célebres máscaras dos filmes Slasher, porque elas realmente merecem a fama que ganharam. A do Michael Myers é o exemplo perfeito da mescla entre o rosto que parece vivo e morto ao mesmo tempo. Já a do Jason parece explorar o fato do hockey ser um esporte notavelmente violento e usa isso para nos deixar em alerta. Inclusive, o caso do Jason é a prova de como a máscara certa faz toda a diferença. Afinal, essa máscara famosa de hockey só apareceu pela primeira vez no terceiro filme de Sexta-feira 13. Antes disso, a gente tinha visto o Jason usar um saco na cabeça. E beleza, o saco até que funciona. Mas mudar para a máscara de hockey foi uma ideia muito acertada, porque ela realmente trouxe um desenho único para o personagem e catapultou ele ao status de ícone do horror. Também quero destacar a máscara do Ghost Face, da série Pânico. Ela já é assustadora porque faz parecer que essa figura fantasmagórica está berrando para a gente enquanto nos persegue. Mas eu também gosto muito de como uma história de bastidores traz outra leitura para essa máscara. Acontece que a equipe de produção do primeiro Pânico descobriu essa máscara em uma loja de fantasias mesmo, na rua. E então pediram permissão para usar ela no filme. E isso se relaciona muito bem com a natureza do Ghost Face. Porque ao contrário dos outros Slashers, o Ghost Face não é uma pessoa, mas sim várias pessoas que assumem essa identidade a cada filme. Então o fato dessa máscara ser algo que qualquer um podia simplesmente pegar numa prateleira, só engrandece a ideia de que qualquer um podia ser o assassino. Mas talvez a minha máscara de terror favorita de todos os tempos seja mesmo a do Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. Porque ela é a que tem o conceito mais original de todas as máscaras que eu já vi no cinema de terror. Ela é feita a partir da pele humana das vítimas do assassino. O cara veste gente no rosto dele. E tem também o jeito que ele usa a máscara. Ele não se esconde atrás dela só para cometer os crimes e pronto. Ele usa o tempo inteiro, até mesmo na vida doméstica com aquela família de psicopatas dele. Inclusive a gente vê ele usar uma versão maquiada da máscara no ato final, como quem realmente está usando um acessório diferente para cada ocasião. Só que nesse caso o acessório é uma costura de restos mortais. É uma das máscaras que mais refletem as complexidades psicológicas de um assassino perturbado, com um conceito muito único. Talvez seja o uso mais assombroso de uma máscara em toda a história do cinema de terror. E por isso mesmo, é a minha predileta. Deu pra ver então que pensar sobre as máscaras do cinema de terror vai muito além de mostrar o design tenebroso delas. É também explorar as reações emocionais que elas causam na gente. É pensar nos vários simbolismos que elas trazem. É reconhecer a curiosidade mórbida que elas despertam na gente, nos fazendo sentir ao mesmo tempo vontade e medo de descobrir o que está por trás dessas máscaras. Mas acima disso tudo, é apreciar como esses objetos sinistros nos deram alguns dos filmes e personagens mais inesquecíveis de todos os tempos. Garantindo que a gente continue sendo assombrados por essas máscaras, até mesmo quando os filmes acabam e a gente fecha os olhos à noite. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se quiserem ajudar a gente a manter o Entreplanos no ar, vocês têm algumas opções. Um deles é o botão de Valeu Demais, que está aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário destacado com uma cor diferente. Mas se quiser contribuir todos os meses, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. E vale a pena, porque eu produzo conteúdos exclusivos para quem apoia a gente lá. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha estão no link aqui embaixo na descrição. Mas se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai duas vezes por semana. E vocês podem me seguir nas redes sociais com os nomes que estão aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho